Bom, vamos falar hoje sobre pirâmide de Mesmo. Bom, um pouco do sumário, a gente vai ver o que é, a gente vai discutir um pouco do surgimento da teoria e também quais as áreas a gente pode aplicar ali dentro. Então, vamos falar um pouco também da estrutura, explicar um pouco cada ponto da hierarquia de necessidades e também ver um pouco de algumas aplicações, onde a gente pode aplicar esse recurso para trabalhar com mais assertividade. Bom, então, o que é? A pirâmide de Mesmo, o Hierarquia das Necessidades, foi um estudo feito por Abraham Harold Mesmo, na década de 1950, que foi um psicólogo norte-americano e ele acreditava que os seres humanos eram movidos à resolução de necessidades, ou seja, eles eram movidos a satisfazer as suas necessidades, sejam elas fisiológicas, que ele se classifica por ser a de menor grau, até as menos urgentes, que são as de realizações pessoais, ou seja, ele cria essa teoria apresentando as necessidades humanas de uma maneira hierárquica, então, cada uma delas tem uma certa ordem ali, desde a completa satisfação ou também a participação de alguma delas, ou seja, não é necessário o indivíduo resolver totalmente uma necessidade para partir para a próxima. Então, tudo isso foi documentado ali na teoria da motivação humana, na obra dele, a Theory of Human Motivation, ou seja, inicialmente, esse foi um estudo conduzido com macacos, ou seja, o mestre observou como acontecia a alteração de comportamentos dos animais de acordo com certas necessidades fisiológicas que eles manifestavam, ou seja, as necessidades começavam pelas mais básicas, seja alimentação, dormir bem, ter um lar ali, até as mais complexas, como conquistar a liderança ou status em algum determinado grupo da sociedade. Tá, mas para que isso, né? Entender o comportamento do consumidor é a chave para o sucesso de muitas ações, e você entender essas necessidades das pessoas fica menos difícil de entender como agradá-las, né? Então, por exemplo, eu sei que minha esposa gosta muito que eu, de vez em quando, me aventuro um pouco na cozinha, então, eu entender que eu me esforçar em um determinado momento pode agradar uma certa pessoa, pode agradar um determinado tipo de público, então, pode ser muito útil nisso na estratégia de marketing, por exemplo. Então, vamos ver um pouco da estrutura da pirâmide de Meslow. Primeiro, temos a necessidade fisiológica, né? Ou seja, as necessidades fisiológicas, elas envolvem os aspectos de funcionamento do organismo humano, sobrevivência e bem-estar de uma pessoa. Exemplo, né? Basicamente, a gente resolver os problemas como fome, sede, ter um abrigo, problema de inscrição, homeostase, né? Ou seja, um ambiente agradável para a vida. Sexo ou reprodução também, né? Então, em determinado momento, é necessário isso. Então, é muito difícil trabalhar, estudar, ou ter um lazer, por exemplo, sentindo muita fome, sede, ou vontade de ir ao banheiro, né? Eu, por exemplo, não me concentro muito, estou apertado. Então, são necessidades primordiais, já que elas precisam ser atendidas no primeiro momento, né? Então, são necessidades mais urgentes a serem atendidas ali. A segunda seria de segurança, ou seja, no nível de segurança estão os aspectos ou elementos que fazem com que uma pessoa se sinta mais segura ou estável, né? Eu não me sinto muito bem, por exemplo, eu posso até estar de barriga cheia, não estar com sede, mas eu também não me sinto muito bem em algum ambiente, ou um ambiente que não seja tão seguro. Então, assim como eu, você também pode buscar segurança, estabilidade contra perigos e riscos externos, né? Você não se sente muito bem em um ambiente onde pode te trazer riscos. Ou seja, quando o país está em guerra, por exemplo, é claro que, além da fome e sede que os refugiados sentem, eles também se migam, né? Para algum ambiente, para algum terreno, alguma região que não esteja em ameaça de perigo. Ou seja, segurança contra ameaças físicas, segurança da saúde, no trabalho, na família, da propriedade, de recursos também financeiros, né? Então, é muito bom, um dos passos do investimento é você ter uma segurança, uma reserva, né? Então, aqui também pode estar alocado como uma segurança financeira, de recursos, né? Então, basicamente, o segundo nível da pirâmide de respeito à eliminação da insegurança na vida do ser humano. É difícil progredir com situações instáveis ao redor, né? Você precisa estar bem cuidado, né? Ou seja, precisa ter eliminado as necessidades fisiológicas, ali, pelo menos de forma momentânea, e estar em um ambiente seguro para que você possa progredir. Temos o terceiro passo, né? Ou seja, depois de você ter as necessidades fisiológicas atendidas e de segurança, você tem o terceiro, que é amor e relacionamento. Estado social ali, ou seja, satisfazer seus anseios mais básicos. O ser humano busca a intimidade das relações, ou seja, o senso de pertencimento e o afeto, né? Pertencer a um grupo social que envolve relacionamentos diversos que uma pessoa cultiva ao longo da sua vida, né? Então, a gente tem um grupo que gosta de funk, de rap, de sertanejo. E ali você vai conciliar alguma amizade ou até amizade amorosa, né? Para receber carinho e afeto. Então, amizade, intimidade, sexual, relacionamento amoroso, grupo da igreja, do trabalho, equipes esportivas, né? E etc. Então, esse seria o terceiro passo da pirâmide. O quarto, né? Seria a estima, ou seja, a necessidade de reconhecer as próprias capacidades e também de ser reconhecido. Então, além de criar relacionamento, né? Ali no grau anterior, é necessário ser estimado, é necessário se destacar nesse grupo, né? E ser valorizado pelas pessoas para validar a nossa própria autoimagem, né? Também pode estar muito atrelada à reputação, certo? Então, você tem uma reputação, sei lá, daquele determinado grupo que você está inserido. Então, é sempre os status, né? Você tem algum determinado status ali dentro. Essa estima pode gerar alegria, atenção, importância. As pessoas podem te apreciar, né? Pelo que você fez ou representa. E a necessidade também de confiar em alguém, né? Aqui dentro da estima. Então, quão estimado você é para que as pessoas confiem em você? Por exemplo, recentemente, meu cachorro passou por alguns procedimentos médicos e, ao conversar com o veterinário, eu passei o exame para ele de outro veterinário que tinha feito e a gente descobriu que esse veterinário anterior, ele não era muito bem visto ali naquele grupo de profissionais. E isso foi validado até por dois veterinários que eu passei, né? Eles falaram, Não, não confio muito nesse profissional que ele não é confiável aqui no mercado. Eu tenho muita reclamação. Então, ou seja, isso também não pode ser também de forma negativa. E o quinto é a realização pessoal. Ou seja, estar no nível mais complexo da pirâmide, né? Que eu topo. Aqui tratamos do desejo pelo sucesso pessoal e profissional, né? Ou seja, a necessidade de obter autorrealização e conseguir fazer aquilo que você gosta, né? Então, por exemplo, eu trabalho como analista de dados há quatro anos, né? Então, realmente, eu gosto do que eu faço, né? Já trabalhei em várias empresas nesses quatro anos e, de fato, eu aprendi muito ao longo do tempo e estou aqui, nesse exato momento, gravando esse vídeo, te passando algum conhecimento que em determinado momento seja do trabalho, da faculdade e eu acabei estudando e estou aqui montando no meu portfólio. Então, o que é que eu ganho com isso aqui? Eu ganho uma realização pessoal. Tanto para mim, né? Eu estou vendo o meu conhecimento ser construído aqui, como também as pessoas podem me assistir e tirar algum proveito desse material também. Ou seja, conseguir fazer aquilo que gosta e isso está muito elevado a princípios e valores, a você ter independência financeira, a você ter equilíbrio emocional, a você ter uma boa autonomia para fazer tudo o que você deseja, a ter espontaneidade e também uma pessoa que tem muito conhecimento, né? É muito legal. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, por exemplo, e eu vejo muita gente que estuda estoicismo, filosofia, eu fico abismado. Tipo, pô, o cara estudou muito e tem uma capacidade de retórica muito boa. Isso me fascina, de certa forma. Então, ter essa realização pessoal em algum aspecto da sua vida. Bom, vamos falar um pouco de algumas aplicações que a pirâmide de Smellon pode proporcionar no momento da sua estratégia de marketing, de branding empresarial, de vendas, de gestão de pessoas. A primeira, por exemplo, a vendas, a pirâmide de Smellon, ela favorece a adoção de técnicas de vendas mais estratégicas e aliadas a demandas do seu negócio. Também a de branding, ou seja, identificar o nível de enquadramento das soluções, conseguir definir que tipo de valor a sua empresa consegue entregar para o consumidor, né? Então, uma construção de branding baseada nisso pode ser um fator de sucesso, por exemplo. Nível de enquadramento, ou seja, em qual o nível de enquadramento da pirâmide a sua empresa busca oferecer, né? Busca sanar uma necessidade fisiológica, busca sanar uma questão de relacionamento, busca ajudar a pessoa a atingir um status social melhor, né? Isso é, identificar em qual nível de enquadramento estão as soluções oferecidas pelo seu negócio. Produto também, né? A pirâmide de Smellon também pode ser utilizada para projetar produtos que atendam as necessidades dos consumidores em diferentes níveis, tá? Então, pode ser aplicável em diversos estágios aí do seu negócio. Basta você trazer um pouco e tentar associar, né? Bom, aqui está um pouco da estrutura da pirâmide, pelo que a gente falou, né? Fisiológica, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, inscrição, segurança, na segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, amor barra relacionamento, Ou seja, amizade, família, intimidade sexual, estima, né? Ou seja, ter autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros também. Isso é muito bem visto, né? Realização pessoal, ou seja, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, né? tá aí um pouco do recorte da pirâmide de Beslan. Bom, e se você gostou desse vídeo, te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar aí com as outras pessoas, né? Que você conhece aí, que também estão interessadas em estudar na área de dados. Apresenta aí o conteúdo para elas e até o próximo vídeo.